...atropelar o motoboy Kelton Marques, Rubens Júnior, conta os detalhes, pois não Rubinho? O júri dele, que iria acontecer no próximo dia 14, iria júri popular, foi adiado para o dia 24 de novembro, ou seja, mais dois meses pra frente, até que a família possa saber o veredito final dessa história. Por enquanto, é aguardar, né, doutor Luiz Pereira, como é que a assistência e a acusação viu essa decisão da justiça do adiamento e o que provocou esse adiamento, doutor Luiz? De fato, na assistência da acusação, eu vejo com estranheza, com perplexidade, porque é comum que a defesa faça esse tipo de manobra quando o réu está solto, tentando adiar, postergar um júri. Mas nesse caso, com o réu preso, pra mim, é uma inovação. Eu não consegui compreender, mas existe uma justificativa por trás disso tudo, muito embora eu não concorde, mas a defesa alegou que há um impedimento de participação de um advogado que faria a sustentação no júri, dizendo que há uma outra audiência marcada para o mesmo dia. Mas é importante dizer que a audiência com o réu preso, ela tem preferência. Veja bem que coisa. A jurisprudência rege isso, em caso de júri com o réu detido, essa audiência, ela tem prioridade de manutenção. A outra, no caso, a gente não sabe de que se trata, ela pode sim ser adiada sem nenhum problema. Seria o caso de se pedir audiência, a outra audiência, né? Uma audiência em que o réu estivesse solto. Mas ele resolveu pedir audiência de um réu preso. É um pouco estranho porque, na verdade, a defesa manobrou diversos elementos processuais pra colocar o réu em liberdade quando estava preso. Quando, já porque está preso, aguardando o julgamento. E aí, inesperadamente, junta um pedido com alegações, na verdade, frágeis, mas a doutora juíza entendeu que seriam suficientes e adiou esse júri. Todavia, manteve preso até o julgamento que será no dia 24 de novembro. Então, concomitantemente com o pedido de adiamento, os advogados pediram também a liberdade do suspeito pra que ele possa, se pudesse, melhor dizendo, aguardar o julgamento no dia 24 em liberdade. É isso? Esse pedido aí, porém, foi negado. Eles vêm pedindo diversas vezes, abescorpos, atrás de abescorpos, reiterados pedidos de liberdade. Todos foram negados, considerando que o próprio Juan deu causa para a sua prisão. Considerando que ele fugiu do distrito da culpa, ficou foragido, escondido durante 11 meses, né? Tripudiou da justiça, mentiu, dizendo que ia se apresentar um dia, não se apresentou. Na verdade, lançou uma cortina de fumaça e acabou se apresentando quando e como e onde bem quis. Então, a juíza, sabidamente, na tentativa de evitar que ele fuja novamente, resolveu o enclausurado e vai ficar assim preso até o julgamento. Esse caso aqui foi um dos casos mais revoltantes da Paraíba. Porque uma coisa é você se envolver num acidente. Eu comentei muito sobre esse caso aqui. Qualquer um pode se envolver num acidente. Eu posso sair daqui agora, ser atropelado, atropelar alguém, bater no carro, bater na moto, bater em alguma coisa. Uma coisa é isso. Mas outra coisa é você pegar o carro e fazer o que fez o Juan Macario à época. Uma coisa é você pegar o carro e causar o que ele causou. Pegar o carro e sair em altíssima velocidade, andando, fazendo o que ele fez, cruzando os semáforos, fazendo a espécie da roleta russa para matar pessoas assim. Betinho Nascimento está ao vivo comigo agora. Atenção, 6h29, tem farmácia.